Você pode beber, você pode fumar, religião é droga e você pode usar. Eu sei que você vai me criticar, mas o que eu penso, eu tenho que falar, religião é droga e é difícil de engolir, por causa da fé, vários vão se explodir, em nome de Allah. Pelo poder de Jeová, muitos fundamentalistas vão se matar, você vai implorar para a guerra acabar, em nome de Jesus, seu inimigo vai tombar. Fiquem bem, longe da maldade. Fiquem bem.